Oi amigos, beleza? Eu sou o professor Igor Zezayt e nessa aula nós vamos dar início a uma playlist, uma série de vídeos com exercícios sobre física, introdução à física, os fenômenos físicos e também conceitos importantes para você aprender física. Às vezes uma coisa que ficou deficiente lá atrás, a gente precisa muito dela agora e aí eu vou incluir aqui nessa playlist, tudo bem? Para você aprender física de uma vez por todas. Eu selecionei primeiro esse exercício da Mackenzie, é um exercício bem simples e diz o seguinte, a alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é, então ele quer saber um fenômeno, opa, um fenômeno físico, tudo bem? Então está aqui, o fenômeno físico é caracterizado pelo quê? Bom, vamos comparar com o fenômeno químico. No fenômeno químico, a estrutura da matéria é alterada. No fenômeno físico, ele não muda essa estrutura da matéria, ele não muda a composição química, tudo bem? Então a composição química, a estrutura daquela matéria, opa, a estrutura daquela matéria continua a mesma, tudo bem? Então vamos analisar uma alternativa que contenha a mesma coisa, antes, durante e depois. A queima de um fósforo. Bom, a queima de um fósforo, antes, como que era o fósforo, ele tinha ali o palitinho e a ponta vermelha. Durante, está pegando fogo, certo? É o fenômeno que está acontecendo. Depois, o que aconteceu com o fósforo? Ele ficou com a ponta queimada. Qual que é a diferença desse fenômeno para o fenômeno de baixo, que é o fenômeno do derretimento do gelo? Repara uma coisa, o fósforo, ele sofreu uma alteração que o material ali, ele foi alterado. Não mudou só o aspecto que ele se apresenta, não mudou só o aspecto físico dele. Mudou também a estrutura daquela matéria, a sua composição. Já no fenômeno de baixo, que é o derretimento do gelo, antes ele era o quê? Antes ele era gelo. Durante, ele estava sofrendo um processo que a gente chamava de fusão. Depois, ele derreteu e virou água, só que virou água agora no estado líquido. Eu vou colocar aqui água líquida. Antes, o gelo era o quê? Apesar de ter um aspecto físico diferente, apesar de se apresentar fisicamente diferente, ele é água. Depois, ele está derretendo, ele é uma mistura. Ele é água no estado sólido, mas no estado líquido. E depois, a água líquida, obviamente, no estado que a gente mais conhece, mais usa, é água também. Então, antes, durante e depois é a mesma coisa. Então, a resposta é a letra B. Não sofreu alteração na sua composição química. Era água antes, durante e depois. H2O. Na letra C, ele fala da transformação do leite em coalhada. Na letra D, do desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água. E o escurecimento de um objeto de cobre. Em todos os casos, a composição química, a estrutura química, sofreu uma alteração. Então, ele não só se apresenta diferente, como ele realmente sofreu uma alteração na sua estrutura da matéria. Tudo bem? No fenômeno físico, não. Então, resposta é a letra B. Não perca os próximos vídeos. É uma playlist muito importante. Fique comigo. Espero ter te ajudado e tudo de bom.